Meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, já vai aí chegando deixando o seu like se ainda não se inscreveu Vem fazer parte da família aqui no canal TTTec, a tecnologia é muito fácil sempre pra você com exclusividade É meus queridos, o Galaxy S21 FE acabou de ser atualizado Eu não estou em mãos com ele, mas tive que vender pra fazer o negócio girar, né? Pra ter caixa e trazer outros aparelhos aqui pra trazer mais informação pra você de outro lado Mas eu tenho aqui o Galaxy S20 FE e muita gente, galera, brigadão, muita gente falou no Instagram Talisson S21 FE foi atualizado, muita gente deixou comentário aqui no canal em alguns vídeos Talisson, avisa aí pra galera que o S21 FE foi atualizado Então, tô avisando pra todos vocês que ainda não chegou aí o balão de notificação Não apareceu essa novidade, você tem um S21 FE 5G, você pode atualizar imediatamente De forma bem simples, eu tô aqui com o meu S20 FE, como eu falei pra vocês E eu vou gravar aqui mostrando de forma bem simples A maioria de vocês já sabem, mas pra quem ainda não sabe, ó, é simples Configurações, você vem aqui em atualizações software, baixar e instalar Aí no seu S20 FE, ele vai detectar essa daqui A One UI 5.1, que é essa que eu já utilizo no meu S20 FE 5G E também o S20 FE 4G, ambos já foram atualizados E muita gente fica na dúvida, Talisson, atualizo ou não atualizo? Ó, vai sem medo de errar, porque a One UI 5.1, ela realmente tá bem redondinha Ela trouxe melhorias em autonomia de bateria Ela trouxe melhorias em performance e em fluidez Além de novos recursos, se você ainda não viu Tem vídeo especial aqui no canal, onde eu mostro vários recursos Que além de novos, outros foram bem aprimorados Com essa nova interface da Samsung Trazendo e deixando o seu aparelho ainda melhor O que é muito bacana, bem legal Já atualizou? Já comenta aí pra mim se você sentiu que o seu aparelho melhorou Se você diz, ah, Talisson, eu acho que não melhorou Se você viu algum bug, algum problema que apareceu ou que foi corrigido Deixa aí o seu comentário, porque é muito, mas muito importante A gente fazer isso, trocar informações aqui no canal Onde a tecnologia é muito fácil E a informação sempre é pra você que está aí do outro lado com imparcialidade Então, não sai desse vídeo sem deixar seu like E mais uma vez, brigadão a todos vocês que me alertaram no Instagram Se você não me segue, corre lá, Talisson TTTec E vocês que deixaram comentários aí Falando dessa atualização bem importante aí Será que ele parou de ficar esquentadinho? Comenta aí pra mim se vocês acham que ele melhorou Porque esse era um dos grandes pontos negativos do S21 FE Esquentar bastante Se a OneWise 5.1 corrigiu isso, ó É um aparelho custo-benefício de 2023 Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho